Chefe da milícia de Rio das Pedras, é preso pela PF após operação que deixou criança baleada. Um dos feridos tem 5 anos de idade. Homem de 57 foi atingido no pubis e passa por cirurgia. Corporação informou que disparos foram feitos pelo segurança de um miliciano que era alvo da ação e acabou preso. Assista agora em Últimas Notícias Um chefe de milícia em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, foi preso após um tiroteio que terminou com três baleados, entre eles uma criança de 5 anos. Um agente da Polícia Federal, que fazia uma diligência na região, foi ferido de raspão no ombro. Um vídeo mostra uma mulher entrando em uma viatura da Polícia Federal com a criança para levá-la ao hospital por volta das 20 horas de terça-feira, 21, assista. Em nota divulgada também nesta noite, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, informou que os policiais federais foram próximo à entrada de Rio das Pedras, na localidade conhecida como Areinha. Os policiais, de acordo com as informações, foram recebidos a tiros por seguranças de um chefe da milícia, que domina a região. O nome do suspeito preso não foi divulgado. Também segundo a PF, os policiais que foram à favela, não fizeram disparos e socorreram imediatamente a criança para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Na manhã desta quarta-feira, 22, a criança foi transferida para o hospital Sousa Guiar no centro do Rio. A corporação informou que o estado de saúde do menino é estável e a PF está prestando toda a assistência possível à vítima e sua família. Um homem de 57 anos foi atingido no pubis e passava por uma cirurgia no início da manhã desta quarta-feira, 22. A PF acrescentou que peritos criminais federais foram acionados para fazer o exame técnico, que vai embasar o inquérito aberto, para apurar as circunstâncias do tiroteio e o autor do disparo que atingiu a criança e o policial. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.